Reino em nós, Deus Somos teus amigos, somos teus servos, Deus Queremos fazer, vamos dar Todos os dias Reino em nós, reino em nós Você soube a dívida? Mais próximo dos céus Santo é teu pó Teu reino Buscamos A vontade Seja fé Na terra O mundo é Nos céus Deixe o céu Descer Na terra O mundo é Nos céus O reino do céu Descer Sobre essa cidade, Senhor O reino em nós Reino nos corações Amém Amém Pai nosso Nos céus Santo é meu Santo é meu nome Nos céus Nos céus Deixe o céu Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer Descer Deixe o céu Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer Deixe o céu É o reino teu, o poder é tua, é a glória pra ser minha, amém, meu, é o reino teu, o poder é tua, é a glória pra ser minha, amém, meu. É o reino teu, o poder é tua, é a glória pra ser minha, amém, meu, é a glória pra ser minha, amém, meu. Toda a morte Eu dei Amém Aleluia Nós venhamos prestar Conto a Ele todos os dias De segunda a domingo Durante todo o seu dia Que a sua vida seja sempre Subida pro céu Aleluia Glória a Deus